Grip, para o Grip. Se eu não lembro se estava com Grip, estava com Red Dot e não lembro. Estou com outro agora, vou usar com ele. Nossa, essa Rony Badger aqui. Está sem aquele negócio de sol. Caramba, anda lento demais. O cara que acha que vai matar todo mundo. Oh Mizuno, fiz o Prestige Mizuno. Fiz? Fiz Mizuno. Ao vivo e a cores. Aí. Pô, morreu um monte também depois. Fiz Mizuno. Essa aqui vai para o Prestige, bicho. Aê. Isso aí garotada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vale tomar tiro aqui na cabeça. Vamos lá. Esse aqui é o mapa que quando eu vi, eu falei, nossa, eu joguei com a cor de 4. Eu lembro. Eu tenho um bem o carro não. Eu não sei o meu não. Eu não sei o meu, não. Eu não sei o meu. Eu não sei o meu não. o cara ali, e ele vai morrer, quer ver? deixa eu pegar essa arma aqui nossa, tudo bem que estou na trocação morre aí filhão estamos perdendo a missão vamos virar onde está, onde está, onde está, não está ninguém você está onde? fecha esse canto então vou ficar aqui não opa não o cara não morre não opa, granada, granada, jogou um flash sai correndo, sai correndo, sai correndo vira, vira, granada vem vem, estou aqui, estou aqui morreu? matou? no susto, matei no susto só te conta cuidado aí Madoxon como é que é? vamos ficar por aqui mesmo? vamos ficar por aqui vem no cara aí bicho matei vem no outro cara bicho vou matar ele na porta, quer ver? valei boa matou o outro né? matei você está voltando para lá o garoto o garoto o garoto o que é isso? eu não faço isso não matou? não deixa eu ver quem que atirou vem aqui vamos ver lá o garoto busquei o cara lá essa arma se chorou de bola mesmo lá do outro lado? matei o cara não esperava Como é que tá aí? Não, até agora tá... Boa Isso aqui tá parecendo a volta dos campers Mas o jogo exige isso, bicho O jogo exige, cara Isso Bicho, eu tô com zero bala, bicho Zero Caramba, e agora? Dá uma arma aí, bicho Pode cair Eu também vou dar uma ruxadinha porque cansei de ficar parado Bicho, preciso dar uma faca Morri, cara Fui ruxar, morri Falei pra você, bicho Esse é o jogo com o Zerubt e morre, cara Tem gente aqui? O que é isso? Tem um cara aqui Ah, vira, 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 vira Fume, zoom Não precisa ficar com uma armazinha Embaixo? Oh, tomei uma facada na escola, nem vi Porra, pra canada Vamos lá Vamos lá Tô vendo você Sobe aí Pera lá, pera lá Bota a cara aí, gente Bota a cara aí Cara, é apontar e atirar, hein Peguei uma carro roubada aqui, dourada Ah, eu larguei a mão de nós Não tô usando nem Nem camo nas armas Fica muito feia, bicho Azulzinha que eu gosto mais Vem cá aí, subi aí, mano Vamos lá Ah, vamos lá O que é isso? O que é isso? O cara tá tudo lá do outro lado Caralho Caralho Tá embaixo aí, Mizuno? Não, tô, tô subi aqui agora Mas tem um cara aqui Não, mano Tô tudo junto Pô, destruiu um spot aqui Pra matar os caras do Camper ali, ó Olha o cachorro lá O cachorro tá vindo atrás de mim, bicho Tá mesmo? E agora, Mizuno? O que eu faço? Ah 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 Tá tudo aqui em cima Onde eles estão, Mizuno? Matei, filha da puta Tudo aqui, ó Como é que eu vou lá? Não vou lá Vai, vai, vai Vai, ó Tá tudo aqui em cima Não, eu perdi no chão Fui, tchau Valeu Essa foi jogada do Prestige, cara Show de bola Ah, foi do Prestige, ficou boa Até que tá bom aqui também, cara E aí, Mizuno, aqui, ó Fiz o Prestige, vamos lá, vou dar uma olhada aqui, ó Detalhes Prestige em dia 15, né, que é hoje Isso Esse aqui levou um dia e três horas Eu acho que foi o meu Prestige mais rápido, cara Que isso, foi rápido demais, né É, porque eu usei especialista, bicho Ah, melhor, né, pra poder Boa, mas aí, ó, um dia e três horas, cara Teve um que eu levei, meu, 45 A dica aí, ó, pra quem joga code, então, ó Especialista Vamos lá, deixa o que eu tenho que fazer aqui mesmo Bom, esse aqui já morreu, deixa eu só trocar o Fazer o que eu sempre faço Põe o background dele novo, né Isso Vamos lá Cadê? Aqui Vai por uma arma diferente, não? Não, só vou deixar esse aqui, né Tá aposentado o bichinho, depois eu volto a jogar com ele Beleza Foi o quinto, sexto, qual o Prestige é? Foi o sexto, agora eu vou pro sétimo É isso, cara, que um mês já fez tudo Vamos lá Um novo soldado, então Peraí, deixa eu pôr aqui Pronto, beleza Agora só vou dar uma passada rápida aqui na Pra efeito de Posteridade, está aí isso Vamos lá Leaderboards, score Tô com sete dias de jogo, bicho Beleza Vitórias 1.4 de ratio Tá bom Não sai disso aí Kills Tô com o KD de 2.24 E o maior streak foi 21 Quase bem É, cara Hoje eu fiz 21 de novo Te falei, né Mas não ganhei a ver Não adianta nada Não adianta também Ficar pilhando Não, tem que jogar E sair, sair Ou se não sair, foda-se Fiquei feliz aqui Porque a minha média aumentou Estava 13 Agora está com 14 Por partido Depois que comecei a ruxar Vamos lá Tá vendo? A Cura A precisão caiu aqui um pouco Dá um 20% Mas está bom ainda Mas Parei de usar a MSBS Ah, tá E é isso E tem deathmatch aqui Que é o último que eu vejo O rate é um pouquinho maior Está com 2.28 Não, está igual É Ué Bom É isso aí Beleza Bom demais Bom, né Usando especialista A dica é essa É, foi bem mais rápido Bom, deixa eu pegar o soldadinho aqui Já vou configurar ele Já vou liberar Do slowdown Que eu gosto de liberar Isso Disse que vai nesse DLC No, DLC não Daqui quando eu lançar o DLC Vai ter uma opção Pra você comprar aí Pra ficar com 10 slots Ah é? É Igual que teve no Black Ops 2 Lembro Isso, lembro É, se o cara quer ganhar dinheiro Tu não tem jeito Né, bicho Eu vou configurar só um aqui Eu vou configurar só um aqui Que é o Assault Rifle Com a Hamilton Que é o que eu estava jogando Vou pôr o Red Dot E eu vou pôr o Spin Max Não vou pôr secundária nenhuma Tira isso Tira esse ID Que eu tenho nojo desse negócio Beleza Aqui eu vou dar uma zerada Aqui também E eu vou mudar aqui Vou pôr especialista aqui Vamos ver o que eu tenho Pra liberar aqui De Perth Essa aqui Essa aqui Essa aqui eu já vou liberar também Vai Ah não Peraí, tô fazendo coisa errada aqui Nada disso É aqui, ó Isso aqui Slight of a Hand Stalker RCU Eu vou liberar tudo Schravenger Bom, depois eu libero Deixa eu ver Como é que está aqui Minha configuração Pô, nem sei Como é que eu estava jogando Peraí Ah, lembrei Dá rapidinho Aqui pra gente Voltar lá É isso aí Beleza Só que aqui Eu vou trocar Esse aqui Eu ponho Ready Up Start Beleza Aqui no especialista Põe light of a hand Start aqui Achei que eu vou pôr aqui Esse Tacking Resist Deixa eu dar o ICU ICU Agility Não Ah, não Tá certo Aqui eu vou pôr o Experimentar o ping Bom, beleza Bicho Vamos lá Isso aí Acabei de configurar aqui Meu soldadinho Isso aí Eu já pra ter assistido Essa partidinha aí Que acabei fazendo Prestígio Valeu A participação do Mizuno Um abraço Fui Tchau Falou galera Abraço